Dando sequência? Vamos dar sequência aqui no nosso programa, porque agora a gente tem mais visitas. Pode vir aqui, dona Mari Verdam, e pode trazer a nossa convidada ilustre. Pode vir, Daiane. A Daiane. Segura aqui todo o seu microfone. Tá toda sorridente a Daiane. Por quê, Mari? Porque ela ganhou R$100 na nossa promoção. Não acredito. Na salva verde e amarelo. Sem pila? Sem. Vem boa hora? Vem boa hora. Já gastou? Vai gastar? Não, eu não vou gastar. É? Pretende gastar com o quê? Pagando conta também ou não? Não sei, né? Compre presente. É. Você merece. Gasto com você. Você trabalha pra isso. Gasto com você. Então, olha, é presente. Então, compra com presente. Gasto com presente. Daiane, o pix dela foi por onde? Foi pela rádio. Qual a emissora? Cultura ou a Band? A Band FM. Muito bem. E quando você soube que tinha ganho? É, no mesmo dia, né? Da... Manhã show, né? Do Beto. Manhã show, no final da participação lá, eles falaram, e eu... E você pode continuar ganhando agora aqui, sabia? Não, ela tava me contando ali que ela sempre participou das nossas promoções, nunca ganhou nada, primeira vez. Pois bem. Tudo tem uma primeira vez, né? Tudo tem uma primeira vez. E você mora onde? Eu moro, é... Saída pra Brasilândia. Saída pra Brasilândia, como é do bairro lá? É, a Hortência 2. A Hortência 2. Ó, atenção a Hortência, hein? Pé quente tá por aí, ó. Aproveita, já cadastra aqui no nosso WhatsApp aqui, que de repente vocês aí que estão em casa pode vir aqui também ganhar aí prêmios, né? É pix. É gás. É gás. Hoje tem tanque. Tanque cheio. No final do programa, tem sorteio. Tem cheio. Então, ó, aproveita, vai cadastrando. Daiane, obrigado. Obrigado a vocês. Boa sorte. Obrigada, Daiane. Faça bom uso desse dinheiro, tá bom? Boa sorte.